E aí, gente, eu sou a Paola e também é dia aqui, pessoal. Pessoal de hoje eu vou trazer vocês um vídeo aqui contando como foi meu primeiro voo. Então, gente, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e é isso. Então, gente, eu vou contar pra vocês aqui como foi meu primeiro voo, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, tá? E é isso, olha, vamos lá agora. Pessoal, vamos lá agora. Gente, eu vou contar pra vocês que de manhã eu não fiquei nervosa, não. Porque, porque não, porque como meu voo era de madrugada, eu nem fiquei preocupada de manhã. Mas quando foi na hora de eu ir, eu fiquei um pouquinho nervosa, assim, tá? Porque de manhã eu não fiquei tanto, mas quando eu fui, eu tava um pouquinho nervosa, assim. Mas, pessoal, quando eu cheguei lá, cheguei lá no aeroporto, Eu fiquei um pouco nervosa, assim, assustada. Porque até eu entrar só, gente, sabe que coisa de check-in, tá? Vocês mostram o celular, o papel e o segurança registro. Então, depois de eu entrar naquela sala, eu fiquei um pouquinho, né? Um pouco assustada, porque eu achava que eu tava perto de lá. Porque tinha que encontrar uma moça, que ia me levar até o avião. Mas aí eu não encontrei ninguém, então eu liguei pro papai e ele pediu pra outra moça me acompanhar até o avião. Pessoal, nesse... Aquele momento eu fiquei assustada, porque eu achava que eu tava perdida. Mas, enfim, não aconteceu nada, não. A moça me levou até o avião. O avião. E aí... E aí, gente... Eu fiquei um pouco assustada, por causa... Eu não fiquei assustada, não. Gente, eu não sei como andar muito bem no avião, mas falei pra vocês no vídeo. Foi minha primeira viagem de avião. Eu nunca andei de avião. Essa foi a primeira vez. Gente, andar no avião é tipo andar igual qualquer coisa, qualquer vez. Tipo no ônibus, só que ao invés de andar na terra assim, é no céu, pessoal. Pessoal, agora eu vou parar a segunda etapa, então. Quando eu cheguei no avião, quando eu já tava sentada lá na cadeira, eu fiquei um pouquinho nervosa, porque era de madrugar e não consegui ver nada. Então eu sentei lá, me sentei no meio, sabe? Que tem três cadeiras no lado, então. Do lado, eu sentei no meio. Mas quando foi a última coisa que eu... Mas eu vou colocar essa parte pro final, tá? Então, gente, eu... Depois que eu cheguei em São Paulo, pessoal, eu cheguei em São Paulo e... E pessoal, o posto era enorme e eu tava um pouquinho cansada já. Enfim. É... E... E a outra moça me levou até... Até o outro avião, tá? Eu fiz o check-in todo bonito lá. Enfim. E depois eu fui lá pra Belo Horizonte, que é... Belo... Não, eu não tô em Belo Horizonte, tô em Brumadinho, mas eu fui lá pra Belo Horizonte. Achei... Pessoal, me contei nos comentários que se golfinho é o nome do aeroporto, tá? Mas eu acho que é o aeroporto sim. Mas comentem aí se vocês... Vocês sabem qual que é esse golfinho aí. Porque golfinho eu sei que é aquele peixe que nada no mar. Mas enfim... Comentei se é só o nome do... Do coisa aí. Enfim, gente. Pera aí. Enfim, gente. Depois eu fui... Depois, pessoal, agora chegou nessa etapa aí. Foi só três etapas. Depois eu peguei o voo pra Belo Horizonte, vocês sabem ir. E... E eu fui na janela, pessoal. É... Não... Nas segundas aí, eu... Eu não fui na janela. Então, nessa última aí eu fui na janela só pra ver como é... Como é pra decolar. Tipo... Vocês sabem, ó. Aqui é o avião, ó. Vem andando, depois... Decolando, gente. Eu fiquei... Eu fiquei impressionada. Porque... Gente, eu gostei muito de andar de avião. Mas, enfim... Eu cheguei lá... Eu cheguei lá em Belo Horizonte... Belo Horizonte. E aí a moça me acompanhou até... Me acompanhou até pegar as minhas malas. Tipo a televisão aqui, ó. Também. E a mala. Depois ela me levou até a mamãe. E... E foi isso. O meu voo não comi... Não comi nada durante o voo, não. Durante o voo. Eu só... Eu tinha só comido... 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 Na... Na... Na outra viagem. Tipo de carro mesmo. Até abrumadinho aqui. Enfim, gente. Eu... Se aí vocês gostaram. Se aí vocês estão entendidos aí como foi o meu voo, tá bom? Um beijo pra vocês. Me sigam no Instagram. E lá no TikTok, tá? Tchau, gente. E aí... E aí...